Graça e paz a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Palavra de Fé, salvos pela graça. E neste vídeo, neste vídeo sobre teologia, nós vamos falar acerca da trindade. É isso mesmo, vamos falar acerca da trindade. Fique esperto, assista ao vídeo até o final e sejam bem-vindos a mais uma vez ao Palavra de Fé, salvos pela graça. Muito bem, graça e paz a todos, Pastor Robson Magalhães, mais uma vez aqui no Palavra de Fé, trazendo um vídeo bastante complexo, um vídeo sugerido por uma pessoa que é inscrita no canal, Evelyn, ela pediu para dizer, Pastor Robson, fale acerca da trindade, explica acerca da trindade, eu quero entender o que é trindade, Evelyn, muito obrigado pela sua sugestão, obrigado por participar do Palavra de Fé, salvos pela graça. Você quer mandar sua sugestão? Pode mandar também nos comentários, no final deste vídeo, ou também através do nosso telefone, o telefone que nós vamos deixar na descrição deste vídeo, o DDD é 11 940 08 45 13 e mande a sua sugestão. Lembrando que sou formado em Teologia no Seminário Conservador, administrado pela Assembleia de Deus Belém aqui em São Paulo, foram quatro anos árduos de estudo e atualmente sou estudando, cursando o mestrado em Teologia pela Faculdade Servo de Cristo lá na Vila Vila Mariana, na região central de São Paulo. E todas as sugestões serão muito bem-vindas. Bom, acerca de trindade, já quero aqui adiantar que não é um tema fácil de abordar, não há possibilidade alguma, não somente eu, mas qualquer outra pessoa limitada, finita, qualquer ser humano explicar sobre Deus. Mas dentro do que as Escrituras dizem, nós podemos falar um pouquinho deste Deus tão maravilhoso, deste Deus trino, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom, antes de mais nada, nós temos que entender que a trindade, esta palavra, não consta na Bíblia Sagrada. Embora a trindade seja clara, tanto no Antigo Testamento, ainda mais no Novo Testamento, porque a revelação se progrediu, a palavra trindade, esta palavra em si, não existe na Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, nós temos que ter em mente que esta doutrina, ela advém, é oriunda na época da Igreja Apostólica Católica Romana. E os reformadores não modificaram isto. Os teólogos, naquela época, do século IV, eles tiveram uma definição acerca da trindade. Embora antes, no segundo século, no terceiro século, os teólogos, os pais, os patrísticos, os pais da Igreja, já discutiam há cerca de trindade. Há muitas décadas, a Igreja ficou de pernas para o alto, como baratas tontas, trabalhando em cima de duas palavras gregas. Como eles buscaram fontes filosóficas e teológicas, eles acabaram se atrapalhando em cima dessas duas palavras. A primeira palavra grega é hipóstases, que significa natureza, substância. E a segunda palavra grega é ousia, que significa essência. E a forma equivocada de chegar à definição acerca da trindade, Evelyn e demais, foi acerca de um Deus com uma essência. Mas, apresentou-se de três formas, e eles criaram o triteísmo. O que é o triteísmo? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando nós falamos desta forma, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós nos parecemos com o politeísmo, ou seja, mais de um Deus. E não é desta forma que Deus deve ser interpretado. Posteriormente, eles chegaram a uma decisão que significa o trinitarismo. O que é o trinitarismo? Deus, uma única essência, mas que se apresentou de três formas diferentes. Pai, Filho e Espírito Santo. Muitas pessoas entendem que Deus ainda é uma só essência, e que se apresentou como três pessoas diferentes. Porque a palavra hipósteses também leva a sentido de persona, personalidade. Portanto, Deus, uma essência, uma única essência, e se apresentou como a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Em certa maneira, em certas partes, isto está bem adequado ao que as escrituras dizem. Mas quando nós olhamos para os textos bíblicos, Deus realmente é um Deus único. Hoje, como eu, palavra de fé e alguns teólogos enxergam Deus, Deus realmente é um único. Quem é Deus? Deus trino. Em outras palavras, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Não. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são iguais em natureza e atributos, porque são únicos. Isto é Deus. Quando nós chegarmos ao céu, quem eu vou adorar? Deus. Quem é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Ele se manifestou de três formas diferentes. Evidentemente, Ele se manifestou como nosso Pai, Ele se manifestou como Filho e Ele se manifestou como Espírito Santo. Quando nós olhamos para os textos bíblicos, nós não temos dúvidas nenhuma. Quando nós olhamos para Gênesis, eles estavam lá. Façamos o homem a sua imagem e semelhança. Quando nós olhamos para o livro de João, para o primeiro evangelho que deixa isto mais claro. E João fala que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dEle. Inclusive, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, lá em Filipenses, capítulo 2, daquele poema lindo de Paulo. Fala e nos ensina que, de sorte, que nós sejamos da mesma forma que foi Cristo Jesus. Que, sendo da forma de Deus, não usupou ser igual a Deus, mas antes se autoesvaziou a si mesmo, se fazendo como homem. É muito interessante porque uma pessoa inscrito no canal me perguntou e falou o seguinte. Mas, pastor Robson, e aquela passagem que fala que Jesus está sentado à direita de Deus? Então, não parece que são pessoas distintas? Esta passagem é uma figura de linguagem. Como assim? Eu vou explicar da forma que eu expliquei para o Adriano e você vai entender. Portanto, quando Deus se esvazia da sua glória e se faz homem, e se entrega na cruz do Calvário, e se revela como filho, Ele se entrega, morre, ressuscita, e quando Ele acende ao céu, volta ao céu, a palavra acentar à direita significa que a Ele foi dado novamente, toda a glória dEle. É isso que significa. Até uma pessoa perguntou assim, quando eu chegar no céu eu vou adorar a quem? Você vai adorar Deus, Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. É muito interessante porque algumas verdades bíblicas que eu vou falar agora aqui no Palavra de Féssaros pela Graça. Deus envia o Filho, Deus envia o Espírito Santo, mas não existe uma hierarquia entre eles. O Pai não adora o Filho, o Filho não adora o Pai, o Filho não adora o Espírito. Percebam que eles são as mesmas pessoas, embora o Filho, quando estava encarnado, adorou o Pai, não há missão nenhuma, nem no Antigo Testamento, nem mesmo no Novo Testamento, após a sua ascensão, que um adora o outro porque eles são os mesmos. Quem é Deus, pastor Robson? Como Jesus fala que não nos deixará órfãos, quando ele começa a falar várias coisas lindas a partir do capítulo 13, 14, 15, 16, 17 de João, quando ele fala, mas eu não vos deixarei órfãos, mas eu vos enviarei outro Consolador. A palavra outro no grego significa álou. Esta palavra no grego significa, eu enviarei uma pessoa semelhante, igual, eu enviarei a mim mesmo. Isto é a Trindade. Para ser o mais simples possível, a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Trino, Deus Único. Quando você olha para Deus, você enxerga simultaneamente os três. É até aí que eu posso explicar, senhores. Deus, Ele nos permite entender até aqui, até aqui, isto é o teu Deus, Deus de amor e Deus de justiça. O Deus que nos traz paz, que nos traz alegria, um Deus que nos faz entender, embora nós estejamos tão finitos, Ele nos faz entender, embora nós estejamos infinitamente longe dEle, um pouco da sua infinitude. Deus abençoe. Se inscreva no Palavra de Fé Salve pela Graça. Muito obrigado pela sugestão e fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.